Olá, tudo bem? Vamos jogar mais Street Chaves? Neste vídeo eu estarei jogando com o mestre linguiça, digo, digo, professor girafares. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã o velho será, velho será, velho será. Amanhã o seu coração, o seu coração se sente, mas o vento de quem nunca morrerá. Existem jovens, retenci tantos anos, e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada, e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã o seu será, velho será, velho será. A velhice, o coração, o coração se sente, mas a juventude quem nunca morrerá. Se você é tão jovem quanto sente... Se você é jovem, mas a juventude que não se sente, mas a juventude tem, mas a juventude e não é a juventude. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.